Na tarde deste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2021, o Atlético recebeu o Fulnorte no Estádio das Alterosas, aqui no Sesc Venda Nova, e venceu por 4 a 0. Foi apenas um gol no primeiro tempo, contra de Isabela. Mas, na segunda etapa, com a bola parada, as Vingadoras balançaram as redes mais três vezes, duas com Flávia Pissaia cobrando falta e uma com Aline Guedes na cobrança de pênalti. Caio Freitas, resultado importantíssimo para dar confiança para a equipe, buscando a defesa do título conquistado no ano passado. Resultado muito importante para as Vingadoras, que tiveram o primeiro tempo de muito controle da posse de bola, sem tanto volume de criação de chances ofensivas. Teve até essa jogada de bola parada ali, a jogada ensaiada. Vingadoras bem na bola parada, inclusive. E assim surgiu o primeiro gol, inclusive o gol contra, no primeiro tempo em que as Vingadoras conseguiram marcar bem também a equipe do Fulnorte. Este é o gol que abriu o caminho para a vitória do Atlético na primeira rodada do Estadual. Foi o único no primeiro tempo. E um detalhe que nos chamou a atenção no intervalo da partida, Kika Branco conversou com a zagueira Bruna Cotrim, e ela fez uma autoavaliação muito interessante, se cobrando da atuação da equipe na primeira etapa, dizendo que o time precisava voltar para o segundo tempo mil vezes melhor. E o que nós observamos no segundo tempo foi justamente uma mudança de postura das atletas que chegaram a este bom resultado na primeira rodada do Estadual. O que foi fundamental para essa mudança de postura, você acredita, Kai? Cobrança muito importante, porque dava para produzir mais, né? Creio que o que foi fundamental, a gente ainda acompanha imagens do primeiro tempo, mas na segunda etapa as Vingadoras voltaram com mais intensidade, mais agressividade, tanto para marcar a saída de bola do Fulnorte, ficar sempre mais perto do gol da equipe adversária, e também tendo mais velocidade, né? Transformando essa posta de bola em jogadas mais incisivas, dando mais velocidade para a troca de passas, e assim as Vingadoras conseguiram tomar conta do jogo e incomodar muito mais a defesa do Fulnorte, criando movimentação ali realmente para confundir essa marcação e tirar o Fulnorte da zona de conforto, né? No primeiro tempo teve muito controle, no segundo tempo foi mais eficiente as Vingadoras. Importante destacar que é uma equipe diferente daquela que terminou. o Campeonato Brasileiro Série A2, não tivemos neste sábado, por exemplo, as presenças da zagueira Flávia Gil e da lateral Ilana, que foram substituídas à altura pela Jaque e pela Hilary Caio Freitas. A comissão técnica também dando oportunidade para outras jogadoras do elenco, substituindo atletas fora por estarem em recuperação na parte física, e no segundo tempo a gente viu as Vingadoras criarem muitas chances ali em sequência, finalizações de fora da área, muita insistência, esse golaço de falta da Pissaia, né? O primeiro dela na partida, ela que ainda viria a balançar as redes no jogo, invertendo até a cobrança nessa, e ela joga no canto direito da goleira Raingred, no segundo gol que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, no segundo gol dela, na partida, ela bate no canto superior esquerdo. E aí no segundo tempo, como dissemos, uma postura bem diferente das Vingadoras, pressão total, essa cabeçada da Bruna Cotrim passou perto da trave, e aí o segundo gol da Flávia Pissaia, e o interessante é que a zagueira que estava ali na cobertura, até tenta pular, mas não alcança, Caio. A cobrança foi muito bem feita, a Pissaia tem três gols em 2021, três de falta, não é à toa, né? Muito treino, muita categoria, muita qualidade, olha só como ela coloca a bola, a sutileza ali, a tranquilidade para bater na bola, muito bem a Pissaia no jogo de hoje, fundamental para esse segundo tempo de mais alto nível realmente das Vingadoras. Seguimos acompanhando os melhores momentos da goleada das Vingadoras na primeira rodada do Campeonato Mineiro, tivemos uma grande atuação da Leila, da Iara, aliás o time em todo, se eu for falar, vou ter que falar todo mundo, Caio. Bola na trave, a gente acompanhando, vou falar todo mundo. Só para não falar que eu não sou corneta, né? Tirando a Amanda, que não trabalhou no jogo, graças a Deus até, porque mostra que o time estava bem defensivamente, a Amanda não precisou ser exigida. Pelo amor de Deus, ninguém vai pensar que eu estou achando que a Amanda é ruim, pelo contrário. mas a Leila jogou muito bem, a Bruna jogou bem, Hilary, a Jaque, a Marta, a Dayana, a Sofia, a Pissaia, a Yara, a Soraya, a Lohane, a Aninha, Milena, Vanessa, a Guedes e a Cíntia, todas foram muito bem nessa partida. Próximo jogo sábado, três horas da tarde, Atlético e América, com transmissão da TV Galo, e você acompanhando com a gente. e você acompanhando com a gente.